Tomara que eu giro nesse mundão, agora eu não tô mais dando atenção Amanhã rolando postão, agora eu só quero milhão Ha, ha, não tenta atrapalhar meu corre Minha tropa de lacoche no meu bolso Só malote, tropa do RH tá forte Eu sou Deus, MCs, vão cair no bag Mano, o que é que vocês querem de mim? Eu sou Deus Satisfação, semifinal Eu não sei o que você tá sentindo Mas é que você vai rimar e você vai seguir o seu caminho Eu não tô pra ser uma pedra, mas rap trouxe meu depósito E por que café desse dia eu ajudo a concluir seu propósito Eu não sei o que você aqui tá pensando Eu não sei como você tá respondendo Eu não sei nem se eu tô atirando Eu não te vi, você tá se escondendo Eu passo aqui no pistário, eu sou chato E é por isso que o pistário é o anado Então eu acabo A batalha é que o Mike foi me ensinando dois papo? Dois papo ou não, tá ligado? Sabe o que é a minha irmã prospeira? Eu não tô escondido como um sniper Soldado na tacara na guerra Tá ligado? Eu canto o moço do tranquilão Tá ligado? Eu tava fundo, não tô te diminuindo Você não sabe o que eu tô pensando Mas tá vendo como eu tô agindo Então é que eu não consigo Sempre fazendo isso de improviso Fazendo, deixando pecadas Por essas ruas de marcas, os trilhos Tem a certeza, ah Deixa o urbano A minha vez que já me escutou Pares me vives Mas tem a certeza que eu escolho Me comprando, não perdo no gatilho Eu também E é por isso que eu sou o limite que eu falo Você falou que eu sou sniper? Então atira foi o seu trabalho Sabe por quê? Que o caminho é um E eu nunca pego atalho? Ele é sniper Atrás de um arbusto Você é homem pra caralho Não sou homem pra caralho Não, tá ligado? Eu sou perfeita Eu sou verdadeiro Eu sou MC atirador Na sua frente Ativo terceiro Tá ligado? Vaca fundo Passando mensagem Espadando bocateiro Tem a certeza que pode me chamar de erros Eu sou o meu mensageiro Só que você não fez o fim Por isso que você tá traçando Você não é MC Você quer atirar? No meu corpo fechado? Aê! Faça o que saia de fato Isso é improvisação A mente aberta E o corpo é fechado Pra dominar com caixão Vai ser o que? Vai ser o que? O que vai ser? Vai, me chamar de moito Vai ser lá, pro Vai ser lá, velho Vai, vai A cama dele Deu mais uma Uou! A, 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 o Cachão fechado nessa base Tá ligado pra pra outro Quanto tranfolão Porque nessa base O poder pra mim é um comédia É o ano do caixão Pô, tu é um rito Tu é carregado Tá ligado Vai uma bunda Sabe o rimo hoje Pra mim você é baiano Cachão fechado O de ru de doze O de ru de doze E é por isso que eu sou perverso Tem dois tipos de MC E um que carrega a doze O que o trabalho é de quatro versos Essa que é a parada Que é o meu apetite Que é o meu carrega Uma dança de putite Tá percebendo a forma da batalha? O Mark, dois papos E o meu final, dois beat Não tem um poder hoje Trabalhar só com quatro Eu gosto da ligada Eu gosto da fundo Esse guião de atalho Da vida eu vou improvisando Minha vida vai pra freestyle Isso que você não dá tempo Não dá tempo Se você entrar não tá ligado Eu vou sacar a ligada Por isso que eu tenho que pensar Onde eu vou deixar meu pé E essa caminhada O que é que é isso? Primeiro nome Eu tô aquele jeitão Vocês ouviram O que é que é que é o MC? Gritou pra um Gritou pra um Gritou pra outro Barulho só pra quem achou Que foi sete Família Tá bom? Barulho só pra quem achou Que foi barreto Família Sanarosa Barreiro com a zero Solta Mais 17 Mais 17 No 20 Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Perdíssimo Mata esse cara no treco Bata esse cara no track! Bata esse cara no track! E, 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 E! Woo, Woo! 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 Só pra quem tentou! Você pode ser o Barreto nessa Mas tá ligado, vai tá burguinho, eu sou sujeito homem Eu tô me conectando em batalhar com MC De entender esse nome, por isso, Guião Espalha a União, não é aquela Açúcar, mas é aquela Beleza, como uma caravela Uma rima única, isso que você me pede Cada pistade soa num ouvido como uma música Mas pensa mais e só o TED De uma maconha igual o filho de peluça Tá ligado, eu acho que você não vê, não vou ser sustenta Tá ligado, eu tenho a astúcia Nessa base, mano Cê foi vagabundo Cê manda de mano, eu represento todo mundo Cê passou vergonha, sua brisa é sua maconha Meia brisa é 40 segundos E alguém pra me escutar, e alguém pra me ouvir E alguém pra eu rimar, e outro MC Por seu negócio que você tá rimando E você percebendo que você tá apanhando Meu nível eu vou subir Sabe por que que eu faço freestyle, parceiro? Minha mente aqui eu cravo Cê falou de nome, eu não vejo nome Não vejo outro, eu só vejo álbuns Só vê álbuns, mas cê tá ligado Sabe que eu não tô provando Como um polícia que chega na favela E não sabe quem tá atirrando Então toma cuidado na base Com certeza, minha rima já volta Essa ideia é pra pôr nossa mente Você, minha bandera, ponte o voto O PM atirou em mim Só tem erro, levandido, é músico E faz início mesmo pra ele reconhecer O parça, meu rosto, ele é único Essa aqui é a parada Cê tá ligado? Que agora eu faço a track Quanto fala eu forra, você é ramelo E você não ator, esse cara Eu sou de novo esse moleque Seu rosto tá no papo do lado Tá ligado, meu dano Eu sei que não vou ceder A chance de chegar em casa é irrevitável Seu rosto é único, nem que explica Tá ligado, essa é a diferença, mano Tá ligado, o vagabundo Só me tom ficou frutido O seu rosto é único Você é que eu faço assim Que é despercebido A bala não vai aceitar Eu sou filho do trono Como que a bala vai me aceitar? Quem me protege não sente sono Eu tô aqui pra mostrar Como faz o freestyle Trouxe extremizado Eu não tenho medo de homem nenhum Porque eu sempre tenho enviado Eu ligado, o pessoal Tá ligado, o vagabundo É um ferrinho, mas é calma De improvisa Tenha certeza que sim Mas um pitch, um zé de desliza Nessa bairro que eu te vi na local Um shot de tequila Quem dorme Não protege Mas ele cochila Não, ele não cochila Você tá ligado, meu parceiro Eu tô aqui Ele não dorme Eu sei que ele me viu E eu também vi A diferença, parceiro É que quando eu tô rimando Sei que eu sou um trem do trilho Só que eu sei o meu lugar Tenho o lugar de pai E o lugar de filho Marulho, parceira, batalha, família E aí, isso, máximo respeito, mano Vocês ouviram a irmã dizendo assim Gritou palma, grita pro outro Barulho, só pra quem achou Que foi Barreto, família Tá bom Barulho, só pra quem achou Que foi Sete, família Sete, família Barreto, família Foi uma coisa legal, papai Vim bem pipar, tá ligado Mão pro alto Só pra quem achou Que foi Sete, mantém Mão pro alto Mas foi mais que 15 Se ligou 11 a 15 Se ligou Papai Barreto Para a próxima Obrigado 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 Obrigado